As cores e a alegria da estação estão na Primavera-Verão Mega Modas. Macaquinho Kong Pier, só R$ 69,99. Blusa Crope Cigana, só R$ 39,99. Blusa Estampada Étnica, só R$ 49,99. Abuse do Mega Crediário, tudo em 5x sem juros, com 0 de entrada. Mega Modas, é moda, é mega! Beleza! Tudo em 5x sem juros.